Fala aí galera, sejam muito bem-vindos, vamos lá gente, bora começar aqui mais um vídeo de Clash Royale no canal Hoje eu quero jogar com vocês aí usando um dos decks mais populares de Mega Cavaleiro de todos os tempos O deck de Mega Cavaleiro que eu quero mostrar pra vocês então é esse deck aqui de Mega Cavaleiro meio Zapbait É um deck de Mega Cavaleiro consideravelmente rápido que usa aí o Barril dos Esqueletos, Morcegos e os Goblins Lanceiros Pra você ter uma combinação bem, bem chata de muitas cartinhas pequenas que começam a simplesmente amontoar a arena A ideia desse deck então basicamente é você pegar valor com as suas tropas em bando, os Goblins Lanceiros, Morceguinhos e a gangue de Goblins Ao mesmo tempo que você consegue agressivar com o Barril dos Esqueletos Não, no caso é level 12, mas o Barril dos Esqueletos level 12 faz um bom trabalho mesmo assim E a gente tem também o Mineiro pra tancar sempre que possível para as nossas tropinhas pequenas Defensivamente nós temos aí o Drago Infernal e também o Mega Cavaleiro Drago Infernal pra matar tanques e Mega Cavaleiro pra você fazer contra-ataques e também parar os pushes maiores sempre que necessário Bom galera, vamos lá, a gente vai jogar aqui, estamos com 6.085 troféus e partiu, primeira batalhazinha Esse aqui, esse deck de Mega Cavaleiro cara, tá por aí, tem muito, muito tempo então É um dos decks mais balanceados de Mega Cavaleiro que a gente tem por aí Por muito tempo mesmo foi o único deck de Mega Cavaleiro que era viável Então cara, esse negócio de Mega Cavaleiro é esse deck que vale a pena estar jogando Com certeza vale a pena Então ó, primeira jogadinha do inimigo, acabou sendo aí a Bandida Ao que parece estamos jogando contra P.E.K.K.A. E se a gente jogar direito Se a gente jogar direito Calma, calma, calma Se a gente jogar direito, P.E.K.K.A. na verdade não caltera Mega Cavaleiro diretamente Porque Mega Cavaleiro não é uma win condition, Mega Cavaleiro não é uma carta feita para chegar na torre Então apesar da P.E.K.K.A. simplesmente defender muito bem o Mega Cavaleiro O nosso ataque na verdade são de Goblinzinhos e Barritos Esqueletos Bom, vamos lá Chegamos aqui e colocamos uma rede Esqueleto Ao que parece talvez não seja P.E.K.K.A. e... Na verdade não sei exatamente o que está acontecendo Realmente não sei o que está acontecendo nesse joguinho Ele tem Bandida que geralmente era para ser P.E.K.K.A. Mas ele colocou um Drago Infernal E decks de P.E.K.K.A. com Drago Infernal não sei se existe Ó, Mega Cavaleiro ali fazendo estrago E no contra-ataque eu posso só usar um Zap Para o Mineiro focar ali no... Para a torre focar no Mineiro E Mineiro junto com os Goblinzinhos a gente consegue finalizar a torre Perfeito, cara, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito E agora? Qual que vai ser a boa? Qual que vai ser a boa? Ele vai fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui Morcegos para canterar o Drago Infernal E... Claro, Goblinzinhos para canterar o Mineiro Essa ideia de decks de Zap Base é muito legal Porque sempre pega valor usando as tropinhas E olha só Um minuto de jogo sobrando A gente só precisa segurar o game Nada demais Nada que a gente precisa fazer por enquanto Provavelmente Sei lá o que está acontecendo na verdade O inimigo, ele não mostrou uma make condition ainda Ele não mostrou uma condição de vitória ainda E eu suspeito que ele tenha um Golem nesse deck Eu suspeito que ele tenha um Golem nesse deck Mas não sei porque ele não está usando Ele está fazendo esses pushes bizarros por trás Realmente não sei Mentira, ele tem Mega Cavaleiro Não tem Golem Sei lá o que está acontecendo Eu vou usar Barrio dos Esqueletos Vamos de Gangue de Goblins Ali atrás do Mega Cavaleiro Que vai ajudar Mega Cavaleiro não consegue pegar o dano em área disso aqui Goblins lanceiros ali no outro cantinho Porque a gente já tem muita tropa junto por ali Então o ideal é que a gente separe o máximo possível As nossas defesas, nossos ataques E contra-ataques de Mega Cavaleiro Com Goblins lanceiros e Barril dos Esqueletos Esse joguinho acabou Cara, não sei exatamente qual era a ideia Desse deck do inimigo Porém, está tudo ótimo Está tudo ótimo Talvez eu acabe opondo o meu Barrio dos Esqueletos Que está no máximo, hein cara Level 12 Level 12 ele funciona muito bem Eu não sei se eu quero usar esse deck É porque Mega Cavaleiro eu peço recentemente Como eu peço recentemente Eu não estou muito acostumado A jogar com Mega Cavaleiro Eu não sei se é um deck que eu quero focar tão cedo Vamos lá, jogando contra o Anistro Mas é o melhor deck Eu diria agora que é o melhor deck de Mega Cavaleiro Ainda mais porque Golem entrou bastante no meta E esse deck é legal contra Golem E esse deck é bem legal contra Golem Tem o Drago Infernal E várias cartinhas para colocar a perição Bom, mais uma partida aí Jogando contra amigo com Mago Elétrico Eu vou fazer isso aqui Ele gastou Zap Então ele não vai ter Zap para lidar com meus morceguinhos Mineiro ali dando dano junto com os morcegos 700 de dano no primeiro push Tá muito bom, tá muito bom É um deck meio bizarro do nosso amigo Anistro, né Ele tem Pequona Ok Vou fazer isso aqui Distrai essa P.E.K.K.A. porque eu estou com medo Eita, tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo Vou usar esse Mineiro E o Goblin Lanceiro ali vai ficar dando dano Enquanto o Drago Infernal O quê? Tá A torre decidiu focar A torre decidiu focar o Dragãozinho Tadinho Não, decidiu focar o Goblin Lanceiro O Drago Infernal não tancou para a gente Qual que vai ser a ideia, cara Eu vou meter, eu vou meter a pé Eu vou meter isso aqui Porque eu acho que vai dar bom Ele não, ele não tem tanto Não tem tanto recurso para colocar a P.E.K.A. ainda não Ele colocou o Dark Prince Os morceguinhos ali fazendo estrago Tá certo Não foi o tanto quanto Não foi tão bem quanto eu gostaria que fosse Eu vou tomar dano Ai, não gostaria de tomar esse dano Ahm Tá Vamos usar o Mineiro aqui Tudo certo Vou conseguir dar um pouquinho mais de dano aqui no Na torre inimiga Tá ok Só na vantagem ainda, né Não foi tão como a gente esperava Realmente não foi Porém, tá ok Eu não tinha uma resposta muito boa para o Dark Prince Eu demorei para decidir usar os Goblin Lanceiros Eu tomei o dash Mas não é nada de mais não Bem provável Que Eu não queira usar a minha P.E.K.K.A. Não queira usar o meu Na verdade é que P.E.K.K.A. Não queira usar o meu Cavaleiro Mas eu vou usar agora E vamos ficar espertos aí Para que é coisa dele, né Meu Deus Calma Certo Nossa, que isso Amigão, 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 amigão Que palhaçada é essa, velho Chegou um Balão Perdidaço na minha torre Tá No final tudo certo A gente conseguiu defender esse Balão Com muito medo e muito susto Dragão Tá Vamos lá Deixa eu pensar Vou ter que usar Minha Cavaleiro Defensivo Vou ter que distrair isso aqui E obviamente Dragão Infernal Vamos tancar com o Barrigo de Esqueletos Para o nosso Mega Cavaleiro Vou colocar aqui também Eu acho difícil ele virar esse jogo, hein Minha tá tancando Mega Cavaleiro tá pulando Combozinho tá forte Prova... Nossa, eu devia ter usado os Morcegos Não, não, não Não, não Tá ok Tá ok Tem jeito que tá Tá ok Morcegos não iria ser a melhor jogada Vou fazer isso aqui Muito obrigado pelo... Acabou o jogo Acabou o jogo Uau Esse balãozinho Cara O primeiro balão que ele colocou Me deu um susto Meu Deus O primeiro balão que ele usou Me assustou bastante Só que mesmo assim Se o balão hitasse A gente tava com vida o suficiente Mesmo quando acabou a partida Então Tá bem tranquilo Já puxamos aqui Mais uma partidinha Agora contra o Marf CR E foi legal que a gente jogou Contra a P.E.K.K.A. Foi bem legal que a gente jogou Ai Eita Pra mostrar Que o Mega Knight É interessante Mesmo versus a P.E.K.K.A. Ó Corredor e Terremoto Legal, legal Corredor e Terremoto Vou fazer um combo de Maneiro Morcegos Aproveitando que ele fez um combo dele De Corredor e Terremoto Ele gastou bastante de Lichir Então eu posso gastar de Lichir Pra atacar também No caso Eu acho que ele tem Mosqueteira No deck dele Então Talvez eu queira proteger Com barrigo de esqueletos Não, ele tem pilha técnica Tá A Dago Infernal Consegue lidar com isso Nem ferrando Que ele vai afetar Então Ele vai só ser driblado Pela Pela técnica Ih, nossa Não, ai trolou Isso aqui vai irritar a torre pelo menos Ok Nossa, mas ali trolou demais Cara Deixa eu ver Esse joguinho aqui Tá meio estranho Vou usar o Mineiro ali Mineiro vai dar um pouquinho de dano E Eu preciso de defesas Defesas contra Corredor, né Eu já vou pré-colocar Esse Dago Infernal Porque eu tô com medo do Corredor E até coloquei os Morcegos Porque eu achei que ele ia combar Mas não combou não No caso eu posso só Esperar pra colocar o Mega Cavaleiro Tá, ok Esse joguinho não tá fácil Cara, esse joguinho É complicado Vou falar pra vocês Que essa partidinha aqui Não vai ser fácil não Beleza A gente tá chegando com Uma resídua de esqueletos Eu espero que usar a PND Nossa, não vai lidar com isso É Essa partidinha Eu acho que a gente Não vai conseguir lidar, hein Essa partidinha foi complicada Ou será que a gente consegue fazer Alguma Será que a gente consegue fazer Algum milagre Eu vou usar um zap ali 10 segundos Cara, se a gente faz um milagre aqui, hein 5 segundos 3 2 Mano Se a gente tivesse Cara, se a gente tivesse Mais 2 segundinhas A gente conseguia levar a torre Meu Se a gente tivesse mais 2 segundinhas A gente levava a torre O problema é que Nesse Eu realmente não tinha como Lidar Com a pirotécnica E foi uma partidinha Assim, meio, meio bizarra Porque eu não conseguia lidar Com a pirotécnica De jeito nenhum Esse deck rápido de corredor Foi interessante Foi interessante jogar contra Basicamente Contra corredor Eu não tenho Nenhuma resposta Esse deck Que a gente conseguisse Canterar 100% O corredor Meca Valeiro Toma um hit Gangue de goles Também toma um hit Eu não sei que coloque muito cedo Quase que um predict O terremoto Conseguiria pegar muito valor Em cima da gente Mas ainda assim Eu acho que daria pra ganhar Mas é mais a questão De que eu não estou muito acostumado A jogar de Meca Valeiro Vocês viram que Quando eu consegui fazer O bom contra-ataque A gente quase virou joguinho Cara, se tivesse mais Uns 5 segundinhos ali Eu acho que o push chegava E dava bastante certo Era mais questão De a gente pegar Mais a noção da partida E também não ter trollado Contra a pirotécnica Porque no começo Eu acabei jogando Meio mal contra a pirotécnica O Meca Valeiro Foi 100% driblado por ela Mas é isso galera Esse aqui é o deck Que eu queria apresentar pra vocês O deck de Meca Valeiro Com Zapbait Depois de jogar Contra um deck Meio bizarro de Meca Valeiro Que eu realmente não entendi Exatamente qual que era a ideia A gente jogou contra P.E.K.K.A e Balão A gente poderia jogar também Contra P.E.K.K.A e Balão Tem uma matchup legal Contra P.E.K.K.A e Bridspan Jogamos contra um deck De corredor Que eu acho Que a gente conseguiria sim lidar É só questão Mais a gente Pegar Na parte de ir a direito E colocar o Meca Valeiro Mais pro contra-ataque Acabei ficando Meu perdido no começo do jogo Pirotecna ganhando Aqueles 3 mil dribles E é isso Bom, a gente vai ficando por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Valeu, valeu É nóis Até a próxima